E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Começando mais um vídeo de Crossout. Hoje é dia de Crossout News. Esse Crossout News tá saindo com um pouquinho de atraso, porque eu pensei em diversas formas para tentar explicar essa mudança que terá no futuro aí do Crossout. Porque pensei em diversas formas de explicar, porque é bem complexo. Então, eu tô tentando explicar aqui nesse vídeo de uma forma bem clara, pra que todos entendam de forma clara o que vai acontecer. Então, eu vou explicar o que vai acontecer e depois eu vou dar minha opinião a respeito de tudo e o porquê dessa opinião minha. Lembrando que, recentemente, eu fiz um Crossout News no qual eu falei das mudanças que vão ter. Que vai ter mudanças na recompensa, vai ter mudança na season, vai ter mudanças nas missões diárias, vai ter mudança nas rodas. Isso vai acontecer dia 27 de agosto, ainda esse mês. É semana que vem, 27 de agosto? Se não for na semana que vem, é no começo da outra, mas eu acho que é semana que vem. Agora, eles deixaram bem claro como vai funcionar tudo isso. Primeira coisa, a season vai sumir, como eu já falei pra vocês. Não terá mais season e teremos as missões semanais. Essas missões semanais vai te dar uma moeda nova. Não foi dado um nome exato aqui pra essa moeda, né? Pelo que eu entendi. Mas a gente vai chamar aqui nesse vídeo de moeda nova do jogo. Essa moeda nova não poderá ser vendida no mercado. Você só vai poder acumular. E você pode acumular infinitas moedas dessa aí na sua conta. Pra depois trocar por recompensas específicas. As seasons hard, as seasons, funciona como? Você tem 14 dias pra completar diversas missões pra conseguir aí a recompensa final. É assim que funciona as seasons. Você completa diversas missões pra conseguir a recompensa final. Se você não completar essas missões em 14 dias, você perde tudo. Você perde tudo que você conquistou. Com as missões semanais, não vai ter mais isso. Você vai ter diversas missões pra completar toda semana. E você vai ganhar a moeda nova pra cada missão que você completar. E depois você vai poder trocar essas moedas por recompensas. Então por mais que vire a semana, você vai ter conquistado o que você gostaria. E você escolhe as missões que você quer fazer. Então vamos lá. Tá listado aqui as missões. Se você completar 8 batalhas PVP que te dá sucata, que são essas batalhas aqui. Se você completou, ganhou 8 batalhas dessa, você já vai ganhar 100 moedas novas. Ganhou 6 batalhas Ride, fácil, que é essa de uma estrela aqui, mas 100 moedas novas. Ficou entre os 4 primeiros da batalha Battle Royale, mas 100 moedas novas. Ganhou 15 batalhas de Jet Wires, de Pegue o Fio, você vai ganhar 150 moedas novas. Se você ficar entre os 4 primeiros 9 vezes das batalhas Braus, pode ser qualquer batalha Brau. Corrida, Big Black Scorpion. Se você ficar entre os 4 primeiros 9 vezes, mais 150 moedas novas. Se você ganhar 10 batalhas de invasão, mais 150 moedas novas. Se você ganhar 10 batalhas Ride normal, que são essas de 2 estrelas, você vai ganhar mais 150 moedas novas. Se você ganhar 20 batalhas Pega a Bateria, que é essa daqui, você vai ganhar 450 moedas novas. Se você completar 10 batalhas Ride Hard, que são essas de 3 estrelas, você vai ganhar mais 450 moedas novas. Se você ganhar 10 batalhas dessa ou 10 batalhas dessa. Então você tem uma missão para 10 batalhas dessa, você tem uma missão para 10 batalhas dessa. Aqui é a mesma coisa, se você tem uma missão para 10 batalhas dessa, você tem outra missão para 10 batalhas dessa. Não é uma missão para as duas, é uma missão para cada uma. Vocês estão entendendo? A mesma coisa aqui. É uma missão para cada uma. Se você ganhar 10 batalhas de clã, você ganha mais 450 moedas novas. Ah Grilo, mas o que eu vou fazer com essas moedas novas? É isso que eu vou falar para vocês. Com 300 moedas novas, você pode trocar por 500 sucatas, 500 scrap. Com 300 moedas novas, você pode trocar por 200 cobre. Com 500 moedas novas, você pode trocar por 500 wires. Com 500 moedas novas, você pode trocar por 250 unidades de plástico. Ou seja, mais uma forma de ganhar plástico. Agora, você não ganha plástico só em batalha raid normal. Você também ganha plástico trocando as moedas novas. Então, provavelmente, vai cair o preço no mercado dos plásticos. Mas a gente vai tratar esse assunto tudo no final. Com 600 moedas novas, você vai poder trocar por uma caixa de itens raros, que é essa caixa aqui. Você vai poder trocar por uma caixa dessa que você pode vender ou pode abrir e pegar um dos itens raros e vender o item raro também. Você faz o que você quiser com ela. Com 800 moedas novas, você pode trocar por 200 eletrônicos. Outra forma nova de conseguir eletrônicos. Atualmente, você só consegue eletrônicos fazendo batalha raid hard. Que são as batalhas raid difíceis. É a única forma. Então, você vai poder pegar 800 moedas novas e trocar por 200 eletrônicos. São bastante eletrônicos, tá? Mas se você tiver 800 moedas novas, você pode trocar também por 200 baterias. Ou, se você tiver 3 mil moedas novas, você pode simplesmente trocar por uma caixa de itens épicos. E essa caixa você pode abrir e pegar o item ou pode vender a caixa ou pode vender simplesmente o item. Estou baixando o volume aqui, tá? Essas vão ser as recompensas que você vai poder... Vai ser os itens que você vai poder trocar com as moedas novas. Além disso, além dessas missões semanais, além de sumir com a Seasons e entre as missões semanais, vai ser mudadas as missões diárias. Tem muitos xingando aí o fato das missões diárias mudarem. Mas a missão diária ainda tem um ponto de interrogação pra gente entender. Que a gente só vai entender no dia que sair mesmo. Mas não adianta você xingar. Você tem que enxergar no todo. Toda a mudança. Toda a mudança. Pode ser que a missão diária não te agradou. Mas você tem que enxergar toda a mudança. Antes de você sair xingando. Se eles fossem mudar as missões diárias, aí sim. Até entenderia. Mas não. É o todo que você tem que enxergar. Missões diárias. Hoje, as missões diárias, você tem uma missão por dia pra resolver. Cada uma dessas missões dá 200 pontos, 200 unidades de sucata. E você pode acumular até 3 missões diárias pra você resolver num dia só. Então se você não resolver uma e passar o dia, ela vai ficar aqui e vai vir a outra. Se você não resolver a outra, ela vai ficar aqui, vai passar o dia e vai vir a outra. E vai ficar 3 acumuladas aqui pra você resolver. Resolveu, volta a vir uma missão por dia que vai te dar 200 de sucata. Isso vai mudar. Por quê? Ao entrar no jogo, você já vai ganhar 40 unidades de sucata. Só de logar. Depois, você pode, ganhando 5 batalhas, que é o caso dessa aqui, que é 7. Ganhando 5 batalhas, você vai ganhar 75 unidades de sucata. Já é menor do que a gente ganha hoje, que é 200. Mas também a quantidade de batalha também é menor. Se você ganhar 3 batalhas raids, no caso hoje é 5, pra ganhar 200. No caso, se a gente ganhar 3 batalhas raids futuramente, nós vamos ganhar 75. 75 unidades de sucata. É menor? É menor. Mas também a quantidade de batalhas que a gente vai participar também é menor. E se você for fazer as missões semanais, você acaba eliminando as missões diárias junto com as missões semanais. Entendeu? Entendeu? Ganha 5 batalhas de missões usando uma arma específica. 75 unidades de sucata. Conclua uma operação no mercado, mais 25 pontos de sucata. Uma operação no mercado, basta você vender um scrap, comprar um scrap ou assim por diante. Hoje, qualquer coisa que se fizer no mercado, você não ganha recompensa nenhuma. Complete 5 desafios diários e você vai ganhar mais 75 unidades de sucata. Aí que vem o ponto de interrogação. Tem essa, complete 5 desafios diários e tem um outro negócio que nós vamos chegar aqui. Se é pra completar 5 desafios diários, pra ganhar 75 unidades de sucata, e isso é um desafio diário, então dá o entender que vai ter mais do que um desafio por dia dos desafios diários. É o que eu entendi, não vai ser que nem hoje, vem um desafio por dia, vai ser 5 desafios por dias, por dia. É o que dá a entender, mas por isso que eu falei, tá um ponto de interrogação na questão das missões diárias. Ainda a gente vai ter que esperar sair pra entender como vai funcionar. E aí vem uma outra observação aqui. As tarefas semanais também oferecem um desafio adicional para os jogadores mais ativos. Complete 25 desafios diários e você vai ganhar essa caixa aqui que a gente ganha, que é a caixa Miner Container. Que é a caixa que a gente ganha se a gente ficar 14 horas conectado no jogo durante uma semana. Durante uma semana, só que isso vai mudar, basta fazer 25 desafios diários dentro de uma semana que você vai ganhar essa caixa. Por isso que dá a entender que vai ser muito mais do que um desafio por dia. Por isso que dá o entender isso daí. Porque senão, não daria pra gente ganhar essa caixa como recompensa, porque ela renova toda semana. Então dá o entender isso, mas ainda é um ponto de interrogação. Mas vamos continuar, ainda tem mais. Outra coisa que eles vão mudar no dia 27 de agosto é o limite de ganho de recursos semanais. Hoje nós temos um limite de ganho de recursos. Por exemplo, em batalhas, tá? Ignora as missões. Esse limite só fica para batalhas. Hoje, por semana, a gente pode ganhar em batalha até 2.800 unidades de sucata. Se em menos de uma semana, disputando todas as batalhas PVP sem parar, a gente ganhar 2.800 unidades de sucata, as próximas batalhas que a gente fizer não vai ganhar sucata nenhuma, porque a gente atingiu o limite semanal. Então, para você começar a ganhar sucata novamente, vai ter que esperar virar uma semana e completar a semana para renovar tudo de novo e você poder voltar a ganhar sucata. Isso é uma dúvida de muita gente que está começando. Por que eu parei de ganhar scrap? Por que eu parei de ganhar wires? E assim por diante. É por causa disso. Porque tem um limite semanal. Para sucata, é 2.800 unidades. Para wires, são 2.450 unidades. Para bateria, 1.225 unidades. Esses 3 recursos, eles têm um limite de ganho semanal. Hoje. A partir do dia 27, isso vai se tornar diário. Você vai poder ganhar 500 sucatas por dia, 400 wires por dia, 200 baterias por dia. Se você ganhar 500 sucatas, é só em batalha, tá? Se você ganhar 500 sucatas em batalhas em um dia, na próxima batalha você não vai ganhar mais sucata. Mas se você completar missões, você vai ganhar sucata. Porque a missão não interfere nesse caso. É só em batalhas. Pô, Grilo! Mas isso é muito pouco. 500 por dia. Coloca no papel. Pega o papel. A semana tem 7 dias. Multiplica 7 por 500. Quanto dá? Dá 3.500. Hoje, hoje, o nosso limite é de 2.800 por semana. Fazendo isso, você vai poder ganhar até 3.500 sucatas por semana. Então, isso é muito benéfico. É bom e ruim. Bom para aquele cara que joga diariamente 2, 3 horas por dia. Ruim para aquele cara que não joga diariamente. Então, ele é bom e ruim. Meu ponto de vista é muito bom. Agora, eu vou dar a minha opinião a respeito de toda essa mudança que vai acontecer. Meu ponto de vista. Muito bom. Isso é muito bom. Enxergando no todo. Pode xingar, falar que as missões diárias ficaram péssimas. Mas, as missões diárias, você vai acabar completando elas pelo fato que você vai querer fazer as missões semanais. Então, você vai completar a missão diária sem ver. Porque você vai estar fazendo a missão semanal. Seu objetivo vai ser a missão semanal. E, com isso, você vai matar a missão diária automaticamente. Entendeu? Você vai acabar fazendo isso. A missão diária reduziu. O Scrap reduziu. Mas, ainda tem aquele ponto de interrogação. Quantas missões diárias vão estar disponíveis por dia para a gente fazer? Vai ser uma? Ou vai ser várias? A gente não sabe. Agora, as missões semanais e essa moeda nova, para você poder trocar por itens específicos, eu achei excelente. Dá oportunidade para todos. Desde aquele cara que está começando, aquele cara que já tem muito tempo de cross-out. O cara que está começando, ele vai fazer as batalhas mais fáceis. Para acumular moeda e, futuramente, ele conseguir uma caixa épica. E conseguir um item épico. Não é futuramente. Ele pode conseguir rapidamente isso. Não vai demorar. E aquele cara que já joga há muito tempo. Que tem uma certa dificuldade para ficar indo atrás de plástico e eletrônico. Vai ter uma outra forma de conseguir plástico e eletrônico. E ainda pode acumular muita moeda e ganhar muito mais coisa. Então, isso aqui eu achei excelente. Por quê? Você vai juntando aquilo que você conquista. A season, se você não fizer ela em 14 dias, você perde tudo o que você fez e começa do zero. E começa do zero. E você nunca consegue uma caixa épica, uma caixa rara ou 300 de sucata e assim por diante. Então, para mim, isso aqui foi excelente. Se a gente chegar num todo, excelente. E a questão do limite de itens diários. Se você colocar no papel, também é excelente. Mas ele vai ser bom para alguns, ruim para outros. Mas, no contexto geral, eu achei excelente. E isso mostra que muitas reclamações que a gente fez, estão começando a ser atendidas. E se preparem, que o valor do mercado, a partir de hoje em diante, vai começar a variar e vai começar a cair. Por que vai começar a cair? Porque vai ficar mais fácil conseguir recursos. Com isso, fica mais fácil você craftar item. Com isso, o mercado fica mais movimentado. O plástico e o eletrônico são dois recursos que vão cair muito, não muito, mas vai cair o preço um pouco. Como também as armas épicas e lendárias também tendem a cair um pouco o preço aí. Então, se você quiser vender, acho que o momento ideal para vender é agora, essa semana. Porque a partir da semana que vem, o preço começa a cair drasticamente. Aí é o momento para comprar quem tem dinheiro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter esclarecido a todos como vai funcionar essa nova atualização. Deu um pouquinho de trabalho, tive que ler, tive que consultar muito aqui. Demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu estava procurando uma forma de deixar bem claro isso para vocês. Escreve nos comentários qual é a sua opinião sobre todas essas mudanças. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Não esquece de deixar aquele like. Segue o Grilão nas redes sociais e acesse nosso site para ficar por dentro de todas as notícias que acontecem no mundo dos gremios. Valeu, um forte abraço para todos vocês e obrigado por assistir até aqui. Fui! Esse vídeo deu trabalho. Estou até com dor de cabeça de tanto que eu falei nele. Tchau! 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 Tchau!